Música Primeiro dia de gravação, 7 horas da manhã, a galera já chegou, Vai trabalhar lá, 8, 8, 9, 7... Música Música Foi muito bom isso. Música A relação de conquista, de uma ideia de fazer esse culto há muitos anos, em função da minha vó emprestada, a Lúcia, a vó Lúcia, que me ajudou muito, queria homenageá-la muito, podendo reproduzir uma história dela em cinema. O local Aermo, onde a madame faz a proposta, a tentação para o Jorge, de um milhão de reais. Bom, gente, eu adorei todo o processo. Tá me filmando? Tô. Vai, mãozinha na boca, sedução, mais sedução, isso, muito bem, olha pro Jorge, muito bem, tá ótimo, agora levanta a perna, isso, muito bom, nossa. Tá filmando? Claro. Não. Oh, 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 oh.